Agora no palco, cantando uma música de Benito de Paula. E olha só que curioso, essa música foi escolhida tanto pelo Marco Camargo quanto pela Fafá de Belém. Os dois escolheram a mesma música, gente. Dentre todas as músicas do mundo, os dois escolheram a mesma pra ele. Marco, por que você escolheu essa música? Na realidade eu escolhi essa música, nós escolhemos, foi surpresa pra mim também, quando eu soube que a Fafá tinha escolhido a mesma música. Porque ela é um hino, e ela é um hino de amor. E eu vejo no Everton, antes dele ser o sambista, o grande sambista que ele é, ele é um cara apaixonante e apaixonado. Ele é um cantor romântico que canta samba. Exatamente. E essa música representa exatamente isso. Tá certo. Então agora, com vocês, o nosso sambista, Everton! O Marco e a Fafá escolheram, né? Retalhos de Cetim. O Everton é um romântico, em primeiro lugar, e depois um sambista. Eu tenho certeza absoluta que ele vai cantar isso como ninguém. O que diz a música, né? Do cara, o sambista, que comprou a fantasia lá pra musa dele, e ela, no fim, não estilou, né? Então lembra o carnaval e tal, que eu também sou fanático do carnaval. Qual é o desafio? Cantar uma plateia muito jovem, que talvez não tenha referência dessa música. Mas essa é a especialidade do Everton. Um parceiro meu que já passou por isso, já cantou com gosto essa música. Everton canta Retalhos de Cetim. E saí meu samba o ano inteiro Comprei surro de tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos que senti Eu dormi o ano inteiro E ela jurou, disse lá pra mim Mas chegou o carnaval E ela não destilou Eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Everton champs Preciso dizer que aqui os meus 12 companheiros de bancada Escolheram muito bem essa canção Pra você cantar Come on kid Everton Na verdade essa música consegue mostrar a extensão Da tua emoção Da tua voz E do grande artista que você é Muito obrigada por essa apresentação Eu que agradeço Você tem sim A linda parte do velho Que é uma grande experiência Quando você entra Você é experiente no que você faz E você passa isso E você tem a juventude Porque os jovens amam mais E você tem as duas coisas Faz de você Esse ídolo nacional Obrigado E você Quer ver o Everton na grande final? Então não deixe de votar É só mandar um SMS com o nome Everton Pra 77014 Você também pode votar pelo nosso site Idolosbrasil.com.br Ou através do portal de voz 0 operadora 11 97423 3000 Lembrando que a votação fica aberta Até quinta-feira ao meio-dia E quem sobreviver essa semana Vai pra grande final Ou seja Se você gosta do Everton E quer ver ele lá Vote Everton Boa sorte Até daqui a pouco Quando você volta pra cantar mais uma Obrigada Então Obrigado.